A Lei do Uno, Livro 5, Material Pessoal, Fragmento 34, Sessão 60, 1º de julho de 1981. As primeiras duas sessões nesta porção da Sessão 60 tocam na tendência da Carla na direção do martírio, em termos gerais, isto é, no caso do contato com Ra, o desejo da Carla de se dispor ao serviço neste contato era forte o suficiente para que ela se abrisse totalmente para o contato, até que não houvesse energia vital restante para sua própria facilidade de transição, de retorno ao estado de vigília. A sugestão de Ra com relação a isto foi que, se ela quisesse reservar alguma energia vital, seria possível que o contato pudesse continuar através de um período maior de tempo. Ra reconheceu que sua lição básica encarnacional era gerar tanta compaixão quanto possível e foi a raiz da abertura sem reservas para o contato. Mas Ra também sugeriu que a adição de um pouco de sabedoria ao reservar uma pequena porção de energia vital poderia melhorar seu serviço. De fato, nosso grupo inteiro estava, então, no processo de exercitar mais cuidado com relação à frequência das sessões. Nós havíamos começado a viajar pelo caminho do martírio aos termos sessões muito frequentemente e devotando o self do instrumento até que não restasse nada. Na medida em que continuamos a manter as sessões, quando ela não estava em boa forma, nos era também sugerido por Ra que enfatizar demais o cuidado ao escalar as sessões mais espaçadamente E o descanso da Carla era tão deletério em reter o contato quanto o nosso comportamento de martírio era no início das sessões. Ao termos as sessões, ao distribuirmos o material com Outrem e ao vivermos a vida diária em geral, nós achamos que existe um tipo básico de dedicação ao servir Outrem que é útil. Mas quando essa dedicação se torna focada em um forte desejo que um resultado específico seja o produto de qualquer esforço para servir a Outrem, então se está distorcendo o serviço com ideias pré-concebidas. Não a minha, mas a tua vontade é a atitude oferecendo o serviço mais eficiente. E mais uma vez, nós vemos o papel benéfico que uma limitação física pode exercer na encarnação de alguém. Neste caso, a artrite da Carla é vista como sendo o meio pelo qual ela determinou pré-encarnatoriamente focar sua atenção não nas atividades habituais do mundo, mas em sua vida interior, a fim, a vida de meditação e contemplação que sua limitação física oferecia a ela. Esta mesma limitação também fora usada para colocar em prática outras lições escolhidas pré-encarnatoriamente, como mencionado por Rá nas duas últimas respostas. Tais limitações escolhidas pré-encarnatoriamente confundem muitos curandeiros que têm a opinião de que toda doença é desnecessária. Entretanto, parece que algumas pessoas escolhem lições que utilizarão a encarnação inteira e não apenas uma porção dela. Assim, as distorções necessárias para apresentar as oportunidades para estes tipos de lições não devem gerar resultados para esforços de cura. Carla Pode parecer como se eu tivesse tido uma vida dominada por doença e limitação. Na verdade, não foi assim. Uma vez, quando Donald havia morrido e eu ainda não havia me decidido inteiramente sobreviver a ele, minha condição piorou ao ponto onde eu tinha que ficar na horizontal o tempo inteiro. Mas, mesmo então, eu era capaz de fazer cartas em áudio e canalizar. Até o final daquele período obscuro, até o mês, ou quase isso, Quando fui ao hospital em janeiro de 1992 e eu posso honestamente dizer que, mesmo naquele extremo, eu queria ficar. Hoje, eu simplesmente não penso muito sobre minhas dores e incômodos e eu não acho que outras pessoas perceberiam qualquer coisa fora do ordinário sobre mim. Eu não pareço doente e também não ajo desta forma. Então, as pessoas apenas supõem que eu sou saudável. Tendo feito tudo o que eu podia para melhorar minha condição e falhado em fazer qualquer progressão por qualquer meio, eu concluí que os sintomas de dor que eu experiencio não são um sinal, mas barulho. Esta é a teoria básica de gerenciamento de dor que eu aprendi na reabilitação daquele grave ano de 1992. Algo que não tem mensagem é uma coisa inútil, não importando o quão irritante. Eu estava andando em um daqueles carrinhos elétricos que empregados de linhas aéreas usam para transportar os idosos e debilitados. E fiquei marcada com o constante bibó, 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 enquanto o carrinho seguia por seu caminho através do trânsito de pedestres no imenso corredor. A motorista dizia que ela nem percebia o barulho mais. Ela estava tão acostumada com ele. Exatamente, eu não faço isso perfeitamente. Eu me reclamo, pelo menos diariamente, com meu parceiro, que identificou o escutar do meu relatório diário como um serviço aos desgastados. Realmente ajuda reclamar um pouco, na medida em que o reclamante não leve muito a sério. Eu sei que isto não é fácil e eu gastei meses durante aquele período pensando que eu poderia não alcançar a meta. É difícil encarar a dor, especialmente a dor antiga, afiada como lâmina, que paralisou. E trabalhar através das cristalizações que mantiveram os braços abaixados e as costas separadas do pescoço. O que me salvou foi o amor. Eu tenho uma verdadeira paixão por cozinhar. Eu amo brincar com sabores, misturar ervas e temperos e todos os tipos de comida que existem. O fato de que o resultado desta brincadeira é comida que as pessoas gostam é a cereja do bolo. Eu fui banida da cozinha há 12 anos. Depois de testar exaustivamente para estar certa de que eu não prejudicaria a minha condição, eu estava ok para retornar à cozinha novamente. Eu não me cansava de cozinhar, preferia cozinhar do que simplesmente não fazer nada. E então tinha o amor que eu sentia por Jesus. Eu havia prometido a ele que eu melhoraria e louvaria e agradeceria e glorificaria seu sagrado nome. O que eu faço frequentemente? Entre os dois, um milagre ocorreu para mim, dado pelo amor, para o amor e pelo amor. E eu rezo para ser capaz de compartilhar minha história, de ser uma andarilha e alguém que deseja servir com todos aqueles que estão acordando para suas identidades espirituais neste momento. Sim, eu ainda sou limitada por minhas restrições físicas. Eu gastei literalmente anos refinando um programa que eu possa viver com que tenha a maioria das coisas nele que eu quero em minha vida. Sem estressar demasiadamente meu frágil corpo. Neste ponto, Jim e eu temos coisas trabalhadas muito bem. E eu tenho sido afortunada em escapar da dificuldade neste último ano, aproximadamente. É o primeiro. Eu apenas levo as coisas na velocidade que eu sei que é segura para mim. Desnecessário dizer, quando este contato estava ocorrendo, eu não tinha tal conceito de cuidado. Eu adorava o dom. Ele queria este contato mais que qualquer coisa que eu tenha visto ele perseguir antes. Durante este tempo, ele era de fato um homem feliz. Estes eram momentos dourados para mim. Eu havia tido apenas um objetivo por um longo tempo, desde 1968. E este era fazer um lar verdadeiro, tanto físico quanto metafísico, para Dom. Eu sabia que ele ficava confortado estando comigo. Então, eu sentia que sempre ajudava. Mas este estado no qual ele estava era único. Aqui estava meu amor escrito nas estrelas. Em paz e completamente satisfeito com sua vida pela primeira e única vez que eu já havia visto. Eu não podia esperar por ver a próxima sessão, para que eu pudesse acordar e vê-lo sorrindo com prazer. É bem fácil para eu ver, a partir das perguntas que ele estava fazendo, que Dom sentia que minha melhor chance de cura estava no trabalho mental, ao longo das linhas de sua fé na Church of Christ Science Modern. Ele estava acostumado, quando um membro da família gripava ou adoecia, a chamar o praticante, que gastaria tempo em prece e meditação, afirmando a perfeição do que quer que parecia imperfeito. Este método de pensamento é extremamente valioso e eu, de fato, quero dar crédito a esta maravilhosa prática de afirmação da perfeição, pois esta é a verdade primordial. Por trás de toda esta imperfeição aparente, existe a total perfeição, além das palavras ou das medidas. Eu tenho sentido e experienciado isso, mas nunca fui capaz de trazer palavras para descrever. Entretanto, eu acredito que estas experiências são verdadeiras. Com relação à ideia das minhas limitações escolhidas pré-encarnatoriamente e a lição de amor sem expectativa de retorno, ambos estes tópicos foram cobertos em uma regressão à vida anterior, feita por Larry Ellison, em 1975, e eu me senti segura de que este era o caso. Sou verdade com aquela profundidade de ressonâncias que eu tenho vindo a associar com verdade pessoal. Eu me sentia e me sinto afortunada por estar viva e se eu tenho que pagar algum preço, está ok. Eu estou feliz de estar na festa. Quando eu de fato morrer para este mundo, eu espero estar satisfeita por ter feito tudo o que eu pude. E eu não me sinto dessa maneira ainda. Uma coisa que eu sei que ainda tenho pela frente é escrever algum tipo de testemunho daquelas verdades que foram compartilhadas comigo a um preço tão valioso. Quando eu tiver escrito tudo o que eu sei sobre a vida devotada, vivida em meio a tudo isso, então eu estarei razoavelmente satisfeita por ter servido a minha parte. Mas nós nunca realmente sabemos qual é a soma do serviço. Eu não suponho pensar que eu sei tudo o que é designado para eu experienciar e estou satisfeita em deixar isso me surpreender. Sessão 60, 1º de julho de 1981 Questionador É minha opinião que o melhor caminho para o instrumento melhorar sua condição é através de períodos de meditação, seguidos por períodos de contemplação, com relação à condição e sua melhora. Você poderia me dizer se eu estou correto e expandir sobre meu pensamento? Eu sou o Rá. Meditação e contemplação nunca são atividades adversas. Entretanto, esta atividade não irá, em todas as probabilidades, em nossa opinião, alterar significativamente as predisposições deste instrumento, que causam as distorções fundamentais que nós, tanto quanto vocês, temos achado desconcertantes. Questionador Você poderia me dizer a melhor abordagem para alteração para uma condição mais aceitável das distorções que o instrumento está experienciando? Eu sou o Rá. Existe uma quantidade pequena de trabalho que o instrumento pode fazer com relação às suas decisões pré-encarnatórias, com relação ao serviço ao infinito criador nesta experiência. Entretanto, a decisão de se abrir sem reserva na oferta do self, quando o serviço é percebido, é uma escolha tão fundamental que não está aberta para alteração significante. Nem iríamos nós querer interferir no processo de balanceamento que está ocorrendo com esta entidade em particular. A sabedoria e compaixão sendo tão balanceadas por esta recapitulação de quarta densidade é útil para este complexo mente-corpo-espírito em particular. Não é uma entidade com tendência a fazer objeções triviais com relação à pureza com a qual ela dá sequência naquilo que ela sente ser o melhor a fazer. Nós podemos dizer isto devido ao conhecimento do instrumento de si mesmo, que é claro neste ponto. Entretanto, esta própria discussão pode ocasionar uma dedicação ao serviço ligeiramente menos totalmente ininterrupta em qualquer trabalho único, a fim de que o serviço possa ser continuado através de um período maior de seu espaço-tempo. questionador, você está dizendo então que as distorções físicas que o instrumento experienciou são parte de um processo de balanceamento? Isto está correto? Eu sou o Rá. Isto está incorreto. As distorções físicas são um resultado devido ao instrumento não aceitar plenamente as limitações colocadas antes da encarnação sobre as atividades da entidade, uma vez que ela tenha iniciado o trabalho. As distorções causadas por este trabalho, que são inevitáveis, dados do plano escolhido por esta entidade, são limitação e a um nível consoante com a quantidade de energia física e vital gasta, cansaço, devido àquilo que é o equivalente neste instrumento de muitas, muitas horas de trabalho físico intenso. este é o motivo de nós sugerirmos que os pensamentos do instrumento reflitam sobre a possibilidade da sugestão para seu eu superior a possibilidade de uma ligeira reserva de energia em um trabalho. Este instrumento, neste momento, está bem aberto até que todos os recursos estejam bem exauridos. Isto está bem se desejado. Entretanto, irá, digamos, reduzir o número de trabalhos no que você pode chamar de longo prazo. Questionador, espalhar os trabalhos ao longo de maiores intervalos de tempo, de forma que nós tenhamos mais tempo entre os trabalhos, ajudará? Eu sou o Ra. Isto vocês já fizeram. Não é útil para seu grupo se tornar desbalanceado pela preocupação com uma porção do trabalho mais que outra. Se este instrumento está, em seu julgamento, capacitado e se o grupo de apoio está funcionando bem, se tudo estiver harmonioso e se as questões a serem perguntadas foram bem consideradas, o trabalho é bem iniciado. Estressar demasiadamente a condição do instrumento é tão deletério para a eficiência deste contato quanto o comportamento antitético foi em seu passado. Antitético. Seria antiético? A parte dos trabalhos, eu estou preocupado sobre as distorções físicas do instrumento nas áreas das mãos e braços. Existe algum, digamos, exercício mental ou alguma outra coisa com a qual o instrumento possa trabalhar para ajudar a aliviar os problemas extremos que ela tem no momento com suas mãos, etc? Eu sou o Ra. Sim. Questionador. Seria um exercício de meditação e contemplação sobre o alívio destes problemas? Eu sou o Ra. Não. Questionador. O que ela pode fazer, então, a fim de aliviar estes problemas? Eu sou o Ra. Como nós dissemos, este instrumento, sentindo que lhe faltava compaixão para balancear sabedoria, escolheu uma experiência encarnatória na qual ela fosse colocada, por necessidade, em situações de aceitação do self, na ausência da aceitação de outros selfs e a aceitação do outro self, sem expectativa de um retorno ou transferência de energia. Este não é um programa fácil para uma encarnação, mas foi julgado apropriado por esta entidade. Esta entidade, portanto, deve precisar meditar e, conscientemente, momento por momento, aceitar o self em suas limitações, que foram colocadas pelo próprio propósito de trazer esta entidade à sintonia precisa que nós estamos usando. Além disso, tendo aprendido a irradiar aceitação e amor sem expectativa de retorno, esta entidade agora deve balancear isto aprendendo a aceitar os presentes de amor e a aceitação de outros, os quais este instrumento sente algum desconforto ao aceitar. Estes dois trabalhos de balanceamento auxiliarão esta entidade na liberação da distorção chamada dor. As limitações são, em uma grande extensão, fixas. Questionador. O fato de que o instrumento já estava conscientemente ciente disso é a razão da primeira distorção não ter tomado impossível que vocês comunicassem isto para nós? Eu sou o Ra. Isto não está apenas correto para esta entidade que tem estado conscientemente ciente destes aprendizados e ensinamentos por alguns de seus anos, mas também é verdade para cada um do grupo de apoio. A possibilidade de uma parte dessa informação ser oferecida não existia antes desta sessão. Final do fragmento 34. O novo humano. Curta, compartilhe, inscreva-se. Muito obrigada.